E aí galera, Cabinho de Projeção já está no... Já está no... Nossa, já fui lá pro final, já ó... Galera, Cabinho de Projeção hoje eu vou falar de série, né? As séries que eu mais assisto, que eu gosto de assistir, até quando não lança a outra temporada, eu volto tudo de novo, se a série tiver sétima temporada, eu volto do início pra me poder assistir até lançar a outra temporada, né? A primeira série, né, que eu assisti, que começou essa... Que eu não gostava de série, né? Eu não tinha paciência pra ficar na frente da televisão, do notebook, qualquer outra coisa que estava passando série. Essa série que iniciou, né, que eu comecei a gostar muito, foi dos Vincens, até eu falei. Essa série é bem interessante, eu assisti ela quatro vezes, né? Apesar que está na quinta temporada, mas eu assisti várias vezes ela, porque eu gosto dessa série, e quanto mais você assiste, você... Tipo assim, você acaba percebendo algumas coisas que você não percebeu no início, né, da série, ou de cada episódio, né? É de cada episódio. Beleza, a segunda temporada que eu comecei a assistir, que eu gostei muito, foi Iron, o Arqueiro Verde. Quem assistiu essa série? Bem interessante. A primeira temporada, ele está numa ilha, né, onde, tipo assim, praticamente a ilha, né, do inferno lá, ninguém sai daquela maldição daquela ilha lá. E é onde ele aprende todos, né, a lutar, e com a cada temporada dessa série, mostra um pouco como ele foi formado, entendeu? Onde ele trabalhou, os amigos que ele conhece, e aí vai. Pois é, galera, outra série que eu gosto de assistir é Havaí 5.0. Essa série é bem divertida, né? Ela tem um pouco de humor, né? Tem ação, bastante ação essa série. Ela não é aquela série, ah, de terror, não. Ela é bem, bem divertida de você assistir, você vai gostar muito. Pra quem não assistiu, vai lá, pesquisa Havaí 5.0. Beleza, galera? Outra série aqui, Jack Wire. Quem já assistiu, né? Eu falei no programa passado, no programa retrasado, no programa aí, do Cabo de Projeção. Eu falei dessa série que eu gostei muito, só pra você ver. Eu assisti ela quatro vezes. Diz que ainda tem só uma, uma temporada, hein? Uma, só uma. Mas e se tiver essa segunda? Essa série te prende, ela é ação do começo ao fim, e ela é muito boa. O Atirador. Essa série é muito bom. Eu gostei muito tanto que eu tô assistindo ela de novo. Eu tô indo pra segunda temporada, né? Que são três temporadas. Essa série do Atirador, ele é muito bom. Tem uns que falam, ah, não gostei muito. Ah, isso, ah, tal. Mas eu gostei. Eu gostei. E é isso aí. Agora, outra série, né? Que chama Elementar. Cara, essa série é bem interessante. Ela é suspense, né? Ele ajuda, né? Os policiais a desvendar um crime, né? Do que aconteceu. Tanto que, às vezes, ele é meio doidinho da cabeça, né? Porque ele... Às vezes, pra ele saber de alguma coisa, nos episódios lá que você vai assistindo, ele assiste quatro televisão ligada ao mesmo tempo, som ligado, um monte de barulho de várias coisas, pra ele poder se concentrar. É, porque se o cara vai desvendar um mistério, pensa, ele desvenda um mistério que tem um monte de grito, pessoas gritando, ele nem chorando e tal, aquela zona, e o cara não tem que se concentrar? É lógico. Então, isso aqui é uma terapia pra ele. Ele fala que é uma terapia. Ele gosta disso. Então, assim, essa série eu gostei. Mas é isso aí, galera. Pra quem gosta de filme, tá aí. Essas aqui são as séries que eu gosto, que eu amo assistir. E é isso aí. Galera, se você gostou do novo aqui, você viu agora que tem um novo, né? Ó, você viu quem cresceu aqui, né? O Muckley. É, pois é, galera. Ele foi vendido, né? Infelizmente, o meu Muckley foi vendido, mas agora tem um aqui, né? Imprimi ele aqui. Muckley, tamo junto. É isso aí, brother. Esse aqui, ó. Tudo esse aqui, ó. Ó, Harry Potter. Ó essa carne aqui, que da hora aqui, ó. Da Liga da Justiça aqui, ó. Tem um Batman aqui, ó. Vocês vão gostar. Eita, molhei aqui minha mesa. Mas não dá nada, não. Tem aqui, ó. Homem de Ferro. Tem esse aqui, ó. Também, ó. Papaléguas. Papaléguas. Tem aqui o Coyote. E tudo esse aqui você vai encontrar na Papel Jornal. Arroba Papel Jornal. Se você também quer mandar alguma sugestão na cabine de projeção, arroba folhabv.com. Manda lá pra nós. Se você também quer mandar, assistir alguns programas, entra lá no nosso site folhabv.com.br barra play. E também no nosso Facebook, folhabv.com.br E no nosso Instagram, arroba folhabv.com.br Vai lá, meu filho. Você não vai estar perdendo nada. Você vai ter muito conteúdo pra você assistir. E é isso aí. Falou, valeu. E até a próxima. E tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí